Não são surpresas para saber o poder do Lampião? É, vocês vão ver o poder do Lampião. Não vai ter roça falsa por um jeito, tá? Não vai ter roça dupla por um jeito. Então veja só os poderes do Lampião e tire as suas conclusões. Veja só os poderes que saíram, tá? Imunize um roceiro do veto na prova do fazendeiro, tá? Letra A. Imunize um roceiro do veto na prova do fazendeiro. Opção B. Imunize um peão da sede na votação cara a cara. Imunize um peão da sede na votação cara a cara. É a opção B. E esses são os poderes dos Lampiões. E vote aí qual você acha melhor, né? Qual opção você achou mais interessante desses aí? A letra A, que é imunize um roceiro do veto da prova do fazendeiro. Ou a opção B. Imunize um peão da sede na votação cara a cara. Deixe nos comentários qual a sua opção. E diga aí pra mim qual dessas opções você gostou mais. Eu acho que a... Tanto faz aí essas... Sei lá. Letra B. Letra B. Letra B. Obrigado.